O que é o Flávia Saraiva? O que é o Clima Olímpico do Rei da Mesa de hoje? Ou seria a Rainha da Mesa? Então, Flavinha, quem foi o maior atleta olímpico de todos os tempos? Nádia Comanetti ou Serena Williams? Eu vou escolher a Nádia Comanetti, né? Não tem como. Nádia Comanetti ou Michael Jordan? Difícil também, mas eu vou continuar com a Nádia Comanetti porque ela mudou, né? A história da ginástica, então eu continuo com ela. Nádia Comanetti ou Michael Phelps? É, vai ficando cada vez mais difícil, né? Mas eu vou continuar com a Nádia Comanetti. Sei que o Michael Phelps tem sentido de ginástica, eu vou puxar para a ginástica, entendeu? Não tem jeito. Nádia Comanetti ou Yusanne Ball? Ai, só porque eu falei agora, é muito legal. Mas, gente, a Nádia Comanetti tem meu coração, eu não vou trocar. A Nádia Comanetti vem comigo. Nádia Comanetti ou Simone Ball? Complicado. Eu sou muito fã mesmo, porque eu fico até nervosa, mas assim... Ai, difícil escolher agora. Ai, acho que eu vou... Ai, não sei. Acho que eu vou... Acho que eu vou continuar com a Nádia Comanetti. Vou continuar com a Nádia Comanetti. Ai, difícil, mas eu vou ficar com a Nádia Comanetti. Vamos lá, vamos lá. Faltou a Rebeca aí, né? Eu queria que tivesse a Rebeca, que aí eu trocaria. Que a Rebeca abriu as portas para... Ih, produção, segura essa agora. Tá, então tá bom. A Rainha da Mesa da Flávia é... A Rainha da Mesa da Flávia é...